Seu vento sopra forte Balança o meu barco A tempestade vem E testa minha fé Se o mar anda revolto E afunda os meus sonhos Reclama a tua paz Que aquieta o meu ser Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Jesus me afasta ao medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida em tuas mãos E os sonhos do meu coração Jesus me afasta ao medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida em tuas mãos E os sonhos do meu coração Se o vento sofre Que aquieta o meu coração Que aquieta o meu coração Que aquieta o meu ser Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Diz que em fé devo permanecer Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Diga Jesus me afasta ao medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida em tuas mãos E os sonhos do meu coração Jesus me afasta ao medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida em tuas mãos E os sonhos do meu coração Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos É o dono da minha vida Vamos! Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos É o dono da minha vida Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos É o dono da minha vida É o dono dos meus sonhos É o dono dos meus sonhos É o dono dos meus sonhos Jesus me afasta ao medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida em tuas mãos Os sonhos do meu coração Vai aplaudir a Jesus, bem forte, igreja Diga Jesus, me afasta o medo Veste, me ensina a confiar Pra mudar minha vida em Tua som Os sonhos do meu coração Jesus, me afasta o medo Veste, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos Vamos, vamos Diga Jesus, me afasta o medo Veste, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos Os sonhos do meu coração Vai aplaudir a Jesus, bem forte, igreja Jesus, me afasta o medo Jesus, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos O fogo do meu coração Jesus, me afasta o medo Jesus, me afasta o medo O barco da minha vida em Tuas mãos Eu não me canso Jesus, me afasta o medo O perfeito amor lança fora todo medo Confiar o barco da minha vida em Tuas mãos Jesus, me afasta o medo Jesus, me afasta o medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Aleluia!